Boa noite, companheiras e companheiras, servidoras e servidores da Prefeitura de Campinas. No dia de hoje teve a mesa de negociação, em seguida com uma suposta assembleia, a categoria esteve em peso aqui no Paço Municipal, entretanto, o que foi apresentado foi o governo colocou nada de reajuste salarial, ou seja, 0%. E aí o sindicato coloca para a gente que haverá uma nova mesa de negociação no dia 31 de maio, a próxima terça-feira. É importante ressaltar que as pessoas que estavam aqui, os trabalhadores que estavam aqui, estavam ansiosos por uma movimentação maior, ou seja, uma greve, isso não foi colocado. O que ocorreu aqui hoje não foi uma assembleia, foi meramente uma replicação das informações que foram colocadas na mesa de negociação. Sendo assim, nós aqui do coletivo Trabalhadores em Luta, a gente ressalta que o índice justo de reajuste para a nossa categoria é de 40,2%. Reforçamos, dia 31 de maio, todos os servidores e servidoras devem estar aqui no Paço para pressionar nessa próxima mesa de negociação. Sindicato é para quê? Para lutar! Obrigado! Obrigado!